Com muito bem-vindos ao exame de qualificação de mestrado da mestranda do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Unifap, a Bianca Ribeiro. Bianca vai apresentar agora seu projeto de qualificação e ao fim da apresentação nós teremos a segunda etapa da qualificação, que é a arguição pela banca. A banca é composta pelos professores Raimundo Nonato Picanço, solto, e o professor Leandro Machado Rocha. O professor Raimundo Nonato é aqui da Unifap, do PPGCF, e o professor Leandro Rocha é da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. Bom, então, chamo agora a Bianca para começar a sua apresentação. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, professor. Bom, boa sorte para você. Eu vou deixar agora você apresentar. Você tem 40 minutos para a apresentação, tendo até 10 minutos de tolerância, mas espero que você compre o prazo dos 40. Boa sorte, tá? Como eu falei, ao fim da sua apresentação, eu retornarei para dar continuidade à qualificação com a banca. Boa sorte. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a banca e o meu orientador, o professor doutor Rodrigo Zalves Soares Cruz. Eu sou a mestranda Bianca Flecha Ribeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Unifap, e irei apresentar o trabalho intitulado Nonoemoções do Óleo Essencial das Folhas de Cúrcuma Longa e de seus constituintes majoritários, um potencial biopesticida contra tribólio castanho. Então, sabe-se que as culturas agrícolas, elas estão constantemente ameaçadas por diversas pragas que afetam o desenvolvimento e o crescimento de diversos vegetais. Então, isso implica na qualidade do produto e no valor nutricional deles, que são diminuídos por conta desses ataques. Porém, são realizados manejos dessas pragas a partir de produtos sintéticos, que são amplamente utilizados, mas eles podem causar alguns efeitos nocivos para a saúde humana, como por exemplo, nos trabalhadores que trabalham, que estão diretamente em contato com esses defensivos agrícolas, assim como as pessoas que consomem esses produtos. Elas podem ter um acúmulo dessas substâncias no organismo e desenvolver quadros de toxicidade crônica. Além disso, esses defensivos agrícolas sintéticos, eles podem causar problemas ecológicos ambientais, através do acúmulo deles em solos e águas subterrâneas. Além disso, por atingir essas águas, eles podem desencadear problemas em os organismos aquáticos que habitam nesses ecossistemas, como por exemplo, algas, peixes e etc. Então, a partir desses diversos problemas encontrados no uso, muitas das vezes incorreto, desses defensivos agrícolas, surge a necessidade do desenvolvimento de formulações que tenham menos impacto ambiental e tenham mais responsabilidade ecológica. Então, os vegetais estão cada vez mais sendo utilizados para o combate dessas pragas. Por quê? Porque os vegetais, eles conseguem ser mais facilmente biodegradados no meio ambiente do que e pesticidas sintéticos. Além do mais, os pesticidas sintéticos matam aqueles alvos e eliminam daquele ambiente. Diferentemente de repelentes que podem apenas afastar aqueles indivíduos daquele local, sem que não haja tanta uma modificação tão grande na cadeia alimentar. Então, assim, o desequilíbrio ambiental gerado por repelentes pode ser considerado menor do que pesticidas que são que eliminam totalmente aquele indivíduo daquele ecossistema. Então, existem vários estudos já que foram publicados utilizando repelentes de origem vegetal. Inclusive, tem até no último estudo publicado no laboratório de nanobiotecnologia, aqui da Unifap, da Lima, e colaboradores desenvolveram esse estudo em 2000 e agora, em 2021, foi publicado. Observou-se, foi desenvolvido também um produto à base de origem vegetal e que foi bastante promissor esse estudo. Então, assim, a gente vê, pode-se observar a importância desses, dessas formulações como uma alternativa a esses problemas. Então, uma das pragas que são mais presentes, principalmente na fase de pós-colheita, que é onde os grãos estão armazenados, é o tribolho castanho. Ele tem esse aspecto de cor marrom avermelhada, ele pertence à família Tenebrionide, os adultos têm cerca de 2,3 a 4 milímetros de comprimento e eles têm esse hábito alimentar polífago. O que significa? Significa que eles se alimentam de uma gama bastante variada de alimentos, como, por exemplo, trigo, farinhas, rações, massas, feijão, arroz, etc. E o que acontece? Problemas como a liberação de mesonquinonas através das glândulas protorácicas e apenominais e isso causa um odor desagradável no produto e isso já diminui os custos desse produto. Os custos não, isso diminui a qualidade dele e aumenta os custos, porque os produtores têm que se virar para que esses danos não impliquem tanto no produto final e que isso não atrapalhe a cadeia produtiva, porque gera impactos tanto econômicos quanto nutricional naqueles grãos. Eles perdem, diminuem esse valor nutricional deles. Além disso, esses grãos, eles contêm fezes, carcaças e as chuvas. Então, assim, aonde o tribólio castanho ataca, aquele produto, ele fica comprometido. Então, assim, se você pensar em toneladas, uma escala de toneladas, em toneladas, cerca de 2,7 até 21% de grãos, assim, em escala de toneladas é muito, significa bastante. Então, quem perde não é somente o produtor, toda a comunidade envolvida, os trabalhadores e o consumidor final são atingidos. Além do mais, atualmente, os pesticidas utilizados para o controle do tribólio não estão cada vez criando, sendo mais resistentes, promovendo maior resistência nesses animais. Estudos recentes mostraram que já existem 32 tipos de substâncias que foram identificadas para a resistência desse animal. Como, por exemplo, gás ozônio, que é bastante utilizado, fosfina, primifosmetil, são substâncias que são amplamente utilizadas, mas já estão ficando ineficazes. Então, para isso, diversos vegetais, ainda que têm um potencial muito grande para serem explorados, para o combate dessas pragas, mas ainda não foram estudados de uma forma, uma devida forma, com um devido olhar. Como, por exemplo, a cúrcuma longa, que é da família Zingiberace, e ela é popularmente conhecida como o açafrão, o açafrão da terra, né? Então, a primeira imagem que se tem quando se fala de cúrcuma longa, de açafrão, é aquele rizoma, que é o que mais é utilizado pela indústria e que é o mais utilizado em parafins medicinais. Entretanto, suas folhas, que são resíduos da indústria, podem conter constituintes que tenham vários tipos de ação. Então, mais uma vez, se mostra a importância de explorar esse potencial, além de ocasionar o reaproveitamento desses resíduos da indústria, ainda explora a biodiversidade para algo ecologicamente correto. Então, a cúrcuma longa é uma erva perene, de cerca de um metro de altura, cultivadas em climas tropicais, e a produção comercial está concentrada na Índia. Ela possui essas folhas verde, como vocês podem observar, verde escura, carregadas em tufo, e oblicamente eretos. Também foi observado, em diversas partes desse vegetal, várias propriedades importantes, como propriedades antioxidantes, analgésicas e antifúngicas, além da atividade antimicrobiana contra estafilococos auros, estafilococos epidermides, enterobos fecales, e também já há relatos de tratamentos para doença de Alzheimer, artrite e diabetes com esse vegetal. Então, para o desenvolvimento dessas formulações com o ativo de origem vegetal, são utilizadas vários tipos de tecnologias que fornecem benefícios para aquela formulação, para que tenha um maior desempenho para ela exercer a ação dela. E a nanobiotecnologia, ela é uma dessas ciências que agrega bastante vantagens para que os ativos desses produtos tenham um melhor desempenho. Como, por exemplo, as nonoemulsões. Nonoemulsões contendo óleos essenciais, elas podem conter vantagens, como, por exemplo, elas podem ser cineticamente estáveis, porque o tamanho de partícula em escala anonométrica fornece essa característica, devido à diminuição das forças entre as gotículas. Então, diminui as chances de ter uma floculação naquela formulação, coalescência, acendimentação, separação de fases, que são problemas que, geralmente, para quem está desenvolvendo uma formulação, pode enfrentar. E as nonoemulsões, elas fornecem boas características para combater esses problemas, para evitar. Além disso, nonoemulsões, elas podem participar da entrega de ativos tanto hidrofílicos quanto lipofílicos. Então, assim, já se pode observar uma flexibilidade no uso delas. E, além disso, ela fornece proteção aos ativos contra hidrólise e oxidação. E elas podem ser obtidas através de métodos de alta e baixa energia. Então, mais uma vez, se pode observar que as nonoemulsões, elas podem se adequar a diversas finalidades para as quais elas vão ser produzidas. Então, o objetivo do peixe presente em estudo é avaliar o potencial repelente das nonoemulsões contendo o óleo essencial das folhas de cúrcuma longa e de seus constituítes majoritários, né? Contra o tribólio castanho. Além disso, os objetivos específicos são de produzir essas nonoemulsões estáveis a partir do óleo essencial das folhas de cúrcuma longa e produzir nonoemulsões a partir dos monotermenos, um oticineol, terpinoleno e alfa-felandeno, que são os constituintes majoritários. Além de avaliar o potencial repelente das nonoformulações contra o tribólio castanho em ensaio de referência por contato, comparar as atividades biológicas entre as nonoformulações e avaliar a toxicidez das nonoformulações repelentes contra organismos não-alvo. Para isso, primeiramente foi solicitada a autorização no Comitê de Ética no Uso de Animais da Unifap e para realizar essa solicitação foi enviado um formulário de autorização o projeto de pesquisa e juntamente com o ofício de encaminhamento do coordenador responsável do projeto. Então, o Comitê deferiu o protocolo de número 002, 2021, e certificou que o presente trabalho a projetos de pesquisa está de acordo com os princípios de ética e bem-estar animal. Então, procedeu-se com a coleta desse material botânico na cidade de Macapá, na região leste, e outras partes do vegetal, como risoma e partes aéreas, foram coletadas também para a realização do depósito no Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá, que é o IEPA, né? Para quê? Para a identificação taxonômica desse vegetal. É muito importante. Após a coleta desse material, o material vegetal foi limpo, foi pesado, e para a extração do óleo essencial, né? Das folhas. Então, esse material foi triturado em tubulizador por aproximadamente dois minutos, com água destilada, na proporção de três para um de água, folhas. Depois, procedeu-se com a extração em aparelho Cleviger por aproximadamente duas horas. Depois, esse óleo foi coletado e adicionado sulfato de sódio para retirar os resquícios de água. e foi armazenado em temperatura ambiente, tá? Sobre refrigeração. Após a extração do óleo, o óleo será analisado, né? Sobre... Com o auxílio de equipamento de cromatógrafo a gás acoplado aos espectrômetros de massas por ionização de elétrons para a identificação dos constituintes majoritários do óleo. E para a quantificação desses constituintes, será utilizado o cromatógrafo a gás com o detector de porionização em chama e percentuais obtidos pelo método de normalização da área do pico. Para a produção da nanoemulsão contendo um óleo essencial, foi selecionado uma gama de EHLs, que é o equilíbrio hidrofílico-lipofílico dessas formulações. É necessário realizar esse estudo, realizar esses testes para saber qual o OHL em que o óleo, em que faixa de OHL o óleo se encontra. Então, para isso, são testados uma faixa de OHL de 10 até o 16.7, como observado aqui na tabela, utilizando tensuativos não iônicos, como monoluelato disorbitano, polissorbato 80, polissorbato 20. E para a realização do cálculo do EHL, para saber essas proporções de tensuativos, foi utilizada essa expressão em que usa a massa do tensuativo lipofílico e a massa do tensuativo hidrofílico. Então, todas as formulações continham 2,5% de óleo essencial e a fase dispersa, a fase dispersante, é a água destilada. Bom, as nanomulsões foram produzidas através da emulsificação por inversão de fases, pela alteração da fração volumétrica, com baixa posta de energia. Então, a fase dispersante foi vertida sobre o óleo e os tensuativos já previamente pesados, sob a agitação em vórtex a aproximadamente 1.900 RPM. Depois, essas nanomulsões foram armazenadas em temperatura ambiente em frascos de vidro. Então, depois que as nanomulsões foram produzidas, é importantíssimo saber caracterizar, é importante caracterizar elas de forma, a partir dos parâmetros fisico-químicos. Então, para isso foi utilizado o equipamento Zeta-Sizer, localizado no laboratório de pesquisa em fármacos da Unifap. E os parâmetros avaliados foram o tamanho das gotículas, potencial Zeta e o índice de poliespersão nos dias 1, os dias 0, 1 e 7. E as análises foram realizadas em triplicada a 25 graus. Então, depois que as nanomulsões foram avaliadas, foram caracterizadas fisico-quimicamente, uma delas foi selecionada com as melhores características e ela foi utilizada no ensaio de repelência por contato com o tribólio castanho. Então, para a realização desse ensaio, primeiramente, os animais foram cultivados em incubadora de vidro, em temperatura entre 28 e 30 graus, e os animais foram alimentados com uma mistura de trigo, cevada e milho triturado. Durante o ensaio, os animais não foram alimentados, mas os parâmetros de temperatura e umidade relativa do ar foram mantidos os mesmos durante o cultivo. Para realizar o teste de repelência por contato, foi, esse teste foi baseado na metodologia de sangue e colaboradores 2017 e consistiu na, primeiramente, na preparação dessas placas, né, as placas eram recheadas com um substrato de papel filtro, os quais foram divididos ao meio, o lado teste, o lado controle, e o lado teste foi impregnado de forma homogênea com a nanomossão diluída em cinco tipos de diluição, cinco concentrações diferentes, assim como o controle nas mesmas concentrações, porém, sem o óleo essencial. Para isso, foi realizado, primeiramente, o cálculo das gotas, né, de quantas gotas seriam necessárias para impregnar cada lado para alcançar as concentrações desejadas nesse plano. Então, posteriormente, 20 unidades de tribólio foram adicionadas em cada placa, lembrando que cada concentração, cada diluição da nanomossão escolhida terão cinco réplicas diferentes. Então, após adicionar esses animais no centro da placa, ela foi imediatamente fechada e foi realizada a leitura nas duas primeiras horas e quatro horas do ensaio. Então, o que foi avaliado? Foi verificado a quantidade de animais no lado teste, que ainda estavam no lado teste. então, esses dados foram coletados para realizar o cálculo do percentual de repelência, que é calculado através dessa expressão, que considera o número de insetos na área não tratada, ou seja, na área que contém o controle, e o número de insetos na área tratada, que contém a nanomossão. Bom, a mesma concentração, a mesma nanomossão utilizada no ensaio de repelência será utilizada também no ensaio de segurança em Daniel Herio, e a metodologia será baseada na BNT NBR 15088 de 2016 e será uma análise qualitativa. Então, esse ensaio consiste basicamente na imersão desses peixes de 10 unidades de dano Herio em cada solução teste. Então, serão 5 soluções teste, 5 réplicas, cada uma contendo 10 unidades de zebrafish que serão emergidos através da adição com o auxílio de uma rede, eles serão transferidos aleatoriamente para esses aquários, assim como nos controles também, cada, serão também 5 controles. Então, as condições do ensaio como pH e fotoperíodo serão as mesmas do cultivo desses animais. Lembrando que esses animais, eles vão ser obtidos através da plataforma zebrafish que é do laboratório de pesquisa em fármacos da Unifap. Então, esses, o ensaio terá o pH de aproximadamente 5 a 9 e fotoperíodo de 12 horas. E os animais não serão, perdão, os animais não serão serão alimentados uma vez ao dia, duas vezes ao dia durante o ensaio. E o pH também será medido a cada 24 horas. Então, será verificado nesse ensaio a quantidade de mortos e será verificada a quantidade de mortos em comparação com os controles. E se houver diferenças estatísticas com o controle, isso significa que a nanomulsão é considerada tóxica. E se não houver diferenças significativas com o controle, é considerada não tóxica. vai apresentar essa classificação. Mas os resultados só serão considerados válidos se a porcentagem dos organismos mortos no controle for inferior ou igual a 10%. Além disso, será calculado a porcentagem de letalidade. Como é que será isso? Será comparado o percentual de mortos em relação ao quantitativo total de animais testados. Então, a nanomulsão selecionada nos ensaios anteriores, no ensaio de referência, será também testada a mesma concentração no ensaio de toxicidade aguda com clorela vulgares, em clorela vulgares. Então, para isso, será transformada porque será transformada a concentração. Na verdade, será adaptada ao meio. O ensaio de repelência com o tribólio castanho ocorreu em um meio plano, em um meio que tem duas dimensões. Então, a concentração utilizada nesse ensaio foi adaptada para o meio tridimensional, tanto para o ensaio com clorela, ensaio de segurança, de toxicidade, e para o ensaio com danio rério. Então, para a realização do teste com a clorela vulgares, teste de toxicidade, essas águas foram cultivadas em um meio de cultivo de NPK na proporção de 15,5,5 e foram testados cinco testes e cinco controles, né? E após a diluição da nanomulsão e dos tensotivos no controle, essas soluções, cada uma contendo 50 ml, elas foram analisadas sobre microscopia ótica, né? E foi verificado a inibição do crescimento nos testes em comparação com o controle. Verificou se o óleo essencial tem algum efeito nocivo, né? Sobre o crescimento dessas águas. O tratamento estatístico foi realizado através do software GraphPad e teve como base o teste de hipóteses 2A nova, com um teste de múltiplas comparações de TURC, teste de múltiplas comparações de Donet e de Bonferroni. E as diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando o P foi menor que 0,05. Então, obteve-se nanomulsões com aspecto leitoso, um aspecto esbranquiçado, com uma exceção da nanomulsão de EHL 16,7, que é identificada em H. Essa nanomulsão, ao ser observada, ela teve um aspecto um pouco mais translúcido do que as outras nanomulsões. Então, após a análise fisicoquímica dessas nanomulsões, pode-se observar aqui as médias dessas análises, as médias de tamanho. Então, aqui observou-se que a nanomulsão de EHL 16,7 foi a que teve o menor tamanho de partícula, de gotícula, nos três dias avaliados. Teve o tamanho de aproximadamente de 56 nanômetros. E não teve diferença, teve diferença estatística em comparação ao dia zero, ao serem avaliados no dia 1 e 7. mas também observou-se nanomulsões também de tamanho menor que 200 nanômetros, que também foram consideradas um tamanho bom, um tamanho que poderia fornecer uma estabilidade para aquela formulação. Além disso, o índice de polidispersão que teve os melhores resultados foi também a de anonomulsão de EHL 16,7 e não foi observada nenhuma diferença estatística em comparação ao dia zero. Então, significa que as gotículas dispersas nesse meio, elas apresentam uma homogeneidade naquele meio, né? Elas apresentam uma homogeneidade de tamanho dispersa na formulação. Então, isso implica na estabilidade do da nanoemoção e a possibilidade menor em comparação às outras de ocorrer a fusão dessas gotículas, né? E aí, isso é um bom indicativo de que ela tem uma boa estabilidade, até porque ela manteve esses parâmetros durante os sete dias avaliados, durante os três dias, né? Avaliados e até o sétimo dia. Então, sobre o potencial zeta, a nanoemoção de HL 10 teve um destaque por ter um potencial, todas elas tiveram um potencial zeta negativo, de carga negativa, só que o módulo da nanoemoção de, do potencial zeta da nanoemoção de HL 10 foi de quase 50, né? Menos 50 milivolts no dia zero e mudou um pouco, diminuiu o módulo um pouco, mas ainda assim foi considerado muito bom, né? Porque era um valor distante de zero, o que significa que as cargas distribuídas ao redor daquelas gotículas tinham um potencial mais cargas diferentes do que o meio dispersante e isso mantém firme a estrutura dessas gotículas. Entretanto, ao observar que a nanoemoção de HL 16.7 já havia tendo outras características fisico-químicas consideradas boas, observou-se que ela teve um potencial zeta também considerado que poderia possibilitar a estabilidade dessa formulação. então, foi selecionada após a avaliação fisico-química foi selecionada a nanoemoção de HL 16.7 e essa nanoemoção foi testada com paração repelente contra o bolio castanho. Então, essa nanoemoção foi diluída em cinco concentrações diferentes como observado aqui na tabela e após avaliação nos dias nas duas horas e quatro horas observou-se que a maioria delas continham uma porcentagem de repelência alta segundo a metodologia de McDonald's colaboradores 1970 através da e pode-se observar essas características através da classificação que essa metodologia proporciona então a menor concentração ativa de considerada repelente foi a concentração de 1,1 microgramas por centímetro quadrado e essa concentração foi selecionada para ser analisada durante os ensaios com indivíduos não-alvo e por falar nos indivíduos não-alvo nós pode-se observar que algas e alguns peixes eles podem ser um bom indicativo para a qualidade daquela água como por exemplo a clorela vulgares é uma um micro-organismo unicelular fotossintético que pode ser um bom indicativo como eu falei de poluentes e contaminantes sintéticos daquela água por quê? porque essas algas elas são produtoras na cadeia alimentar então elas são os primeiros indivíduos um dos primeiros indivíduos a ter impactos quando a qualidade da água não está boa então o que pode ocorrer? pode ocorrer a diminuição do crescimento da multiplicação celular dessas algas e isso vai implicar em diversos problemas até sobre outros animais como por exemplo o Daniel Herio ou outros peixes ósseos né e esses peixes eles também podem ser esses bom pode ser considerado um bom indicativo da qualidade da água no caso do Daniel Herio ele possui características que o torna um modelo de experimentação animal bom porque ele além de terem órgãos principais os principais órgãos são bem desenvolvidos é 70% do dos genes desse animal são contém uma similaridade com os genes em humanos né então após a realização do da toxicidade com sobreclorela vulgares essa nanoemoção observou-se que no dia a partir do dia 1 em diante é teve uma diminuição do crescimento dessas águas da multiplicação celular entretanto isso aconteceu tanto no controle quanto no teste o que pode se inferir que o óleo essencial de cúrcuma longa não teve uma ação direta uma ação tóxica direta sobre o crescimento das algas porque se não isso não teria acontecido no controle então aqui observe-se as médias né das análises e quando comparadas ao dia zero que era o início do teste apenas no dia 3 teve diferenças estatísticas entretanto como ocorreu tanto no teste quanto no controle isso significa que não pode se inferir que teve uma ação do óleo nesse caso e sim sobre as condições em que o teste foi analisado foi realizado né então este trabalho o trabalho desenvolvido até o momento permitiu produzir essas nonomoções estáveis né a partir do óleo essencial das folhas de cúrcuma longa e foi possível detectar um potencial repelente nessas formulações em ensaio de repelência por contato né com o tribólio castanho além disso foi possível avaliar a toxidez contra o organismo não-alvo é ainda será realizados realizados testes as análises com os componentes majoritários do óleo né o terpinoleno o alfa-felandreno e o muoticineol é assim como tanto para as características fisico-químicas como nos ensaios em vivo esse aqui é o cronograma do projeto a defesa está marcada para o final do ano né e assim como a submissão dos artigos também já está planejada e e a dissertação também né até o mês 11 que é previamente a data da defesa essas são algumas referências utilizadas no estudo e eu agradeço a atenção de todos e estou disposta estou aberta aos comentários da banca e perguntas muitíssimo obrigada parabéns Bianca muito boa sua apresentação é agora nós temos aqui o professor membro externo e o interno do ao programa e normalmente a gente dá prioridade ao membro externo que seria o professor Leandro mas a gente sabe que a internet no Amapá está muito difícil né aí na na Unifap é uma rede a parte então não passa por tanto tanta dificuldade mas eu queria pedir permissão ao professor Leandro para a gente tentar o contato com o professor Nonato primeiramente se ele tiver em condições de de conectar com a gente né e falar eu queria aproveitar logo aí se ainda não for possível o professor está entrando e saindo da sala aí a gente volta para o professor Leandro vamos tentar aqui o professor Nonato primeiramente tá certo professor Rodrigo oi oi professor Rodrigo o senhor me ouve ouço ouço muito bem então vou deixar aqui a passar a palavra para o senhor tá bom tá certo eu quero esclarecer a todos que a internet tá terrível eu estou tentando conectar do celular porque várias vezes o sinal foi interrompido aqui em casa mas eu vou tentar falar eu quero inicialmente agradecer a a Bianca e obviamente com o orientador Rodrigo pelo convite é um trabalho muito importante é um trabalho que para a Amazônia é um trabalho inédito nós temos pouquíssimos ou raros trabalhos que foram executados aqui na região Amazônica em se tratando de tentativas de desenvolvimento de inseticidas naturais vocês estão me ouvindo bem? Sim professor então eu quero te parabenizar pela tua apresentação você fez uma apresentação muito segura mostrou que está dominando do conteúdo então vamos começar falando pela introdução a introdução do seu trabalho ela ela foi muito bem colocada você fez uma panorâmica geral sobre o tema fez uma apresentação do tema agora a gente sente falta um pouquinho da contextualização do problema por exemplo você trabalha com tribólion tribólion é uma praga de importância econômica dentro de um setor que são os cereais de muita viabilidade econômica talvez na tese dê para dar uma eu não digo assim uma página mas um parágrafo com algumas linhas para dar ênfase ao problema que levou você a fazer esse trabalho porque eu percebo que no teu trabalho a importância do teu trabalho não está somente sob o ponto de vista de você encontrar uma molécula ou uma substância que possa controlar de forma segura ecologicamente correta uma determinada praga mas também sob o ponto de vista químico farmacológico então eu acho que somente isso eu acho que o teu objetivo geral dentro do contexto ele está afinado com com o tema né assim como também os teus objetivos específicos eu vou falar em especial sobre os aspectos entomológicos da resposta do inseto a substância que você está sendo testado eu achei a metodologia correta né não difere muito do que se faz em outros lugares do Brasil e do mundo e eu vi sou testemunho tudo da sua dedicação e realmente os testes eles estão muito bem muito bem feitos eu acho que as réplicas elas elas são suficientes pra você estimar as concentrações letais que são parâmetros que vão mensurar o potencial ou não da da substância tá estão me ouvindo sim tá certo e eu achei a tua revisão bibliográfica também muito boa né a revisão ela ela vai te dar um embasamento muito interessante principalmente na discussão dos seus dos seus resultados agora Bianca você achou dificuldade pra executar essa técnica essa metodologia de análise da atividade repelente com tribólio sim tive bastante dificuldade no início pois eu não tinha familiaridade né com esse tipo de ensaio então eu precisei repetir algumas vezes porque eu observei que eu estava fazendo errado então após algumas tentativas eu consegui adaptar e não algumas vezes não era necessário fazer o ensaio eu mesma na preparação do ensaio já era possível observar o que dava errado o que dava certo e foi desafiador pra mim foi um dos ensaios que mais me exigiu conhecimento e paciência pra realizar mas no final eu consegui alcançar o que era pra ser realizado né a metodologia certinha e mas ele esse ensaio foi o que mais me exigiu assim de vários aspectos repetir repetir e fazer e observar também o comportamento deles a partir do momento é que eu fui me familiarizando mais mas no final deu tudo certo é tá certo porque isso que você fez é comum em testes também de larvicida utilizando colicídeos e mesmo em teste com moscas nós temos essa dificuldade e as concentrações como é que você selecionou essas concentrações iniciais essas concentrações elas já haviam sido utilizadas em estudos anteriores como por exemplo teve um estudo que foi publicado inclusive agora em 2021 né por Lima e colaboradores e foram utilizados exatamente essas cinco concentrações é perfeito é esse que é o caminho mesmo sempre se parte a partir de um trabalho pré-existente e você eu eu não pude realmente assistir na íntegra a tua apresentação mas eu li deu tempo de ler a tua o teu trabalho a tua qualificação e você pretende refinar mais ou você acha que os ensaios eles já o áudio eu acho que cortou pra mim eu acho que professor acho que a internet do professor deixou a gente na mão deixou ele na mão bom vamos fazer o seguinte a gente interrompe aqui interrompe não pausa a participação do professor Nonato e a gente volta o professor Leandro e o professor Nonato acho que ele voltou professor Rodrigo me perdoe é que realmente até no celular coisa declinou eu perguntei pra pra Bianca se pra moça desculpa se ela pretende se ela está satisfeita com os resultados que estão alcançados até agora ou se ela pretende eu acho que eu entendi eu acho que dá pra responder então eu estou satisfeita com os resultados obtidos até agora entretanto é é possível sim fazer um refinamento desses dessas análises mas até então eu estou satisfeita com esses resultados até porque professor tem ainda serão realizados os ensaios com os componentes majoritários do óleo então perfeito será será verificado não somente sobre a ação do óleo mas o que está dentro do óleo que pode conter essa ação então esses ensaios eles já estão planejados e já vão ser iniciados o quanto antes Oi 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 tá estou lhe ouvindo estou lhe ouvindo pode falar então esses ensaios eles já foram planejados e eles vão ser iniciados o quanto antes eles vão ser executados mesmo para saber qual o que está dentro do óleo que pode ter essa ação né então vai ser a expandido essas análises com certeza olha olha eu 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 enquanto o professor tenta conectar de novo só para informar Bianca e os membros da banca aqui a gente já comprou né esses esses três componentes majoritários um a gente já tem no laboratório já chegou e outros dois estão com a previsão de entrega para agora setembro pela signa a gente comprou há uns meses atrás e a entrega deve ser agora em setembro exatamente bom então vamos passar para o agradeço ao professor nonato deixo aqui aberto né para ele voltar depois se qualquer outra consideração que ele tem ainda não tenha feito é quando ele conseguir uma conexão e tiver ainda é considerações a serem feitas as portas estão mais do que abertas estão escancaradas para ele é só ele chamar a gente que ele está na tela aqui para continuar a arguição mas felizmente com todos os problemas de infraestrutura que o Amapá está passando de internet a gente conseguiu ouvir o professor né e essa contribuição mesmo sem a imagem e tudo mas foi realmente muito importante para para avaliação do trabalho agradeço apesar dele ter caído agradeço bastante a a participação do professor nonato deixa eu ver ele está aqui tá professor quer continuar não é só para dizer para ela que eu fiquei assim muito entusiasmado com o trabalho dela eu não tinha ideia do do aprofundamento e e da capacidade do conhecimento que ela obteve nesse período raros Rodrigo são os alunos que apresentam um trabalho com tanta segurança tem alguma coisinha tá eu gostei muito também da gramática científica que você utilizou tanto na apresentação quanto também na escrita né você realmente usou os termos que são bem adequados os termos eu estou falando em especial assim dos ensaios com insetos que normalmente quem não é da área assim utiliza alguns termos que não se adequam muito mas você mostrou tanto na 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 parte oral na defesa oral quanto na parte escrita muito bem organizado tá certo muito obrigado eu gostei muito do seu trabalho eu que agradeço professor eu repito é uma honra é estar presente está sendo avaliada por pessoas tão ilustres né com um conhecimento gigantesco é nossa eu sou eternamente agradecida a sua presença e estou aberta pra gente conversar pra gente trocar ideias gostaria bastante e até breve professor é eu espero que colabore e que o senhor continue aqui com a gente mas se não der também não tem problema eu repito é muito foi muito importante sua participação aqui conosco tá tá certo eu tenho maior prazer inclusive nós vamos dar um gás agora melhor na criação renovar todos os indivíduos tá bom obrigado é muito obrigado a professora obrigada então realmente é uma honra né ter a pessoa mais capacitada do Amapá aqui na nossa banca né a pessoa que mais entende desses insetos desse tipo de ensaio é poder contribuir na qualificação bom agora eu convido meu amigo orientador modelo professor Leandro Rocha da Universidade Federal Fluminense bem-vindo professor um prazer estar aqui com vocês primeiramente agradecer o convite da Bianca e do professor Rodrigo dizendo que a inicio dizendo que a Bianca fez uma excelente escolha de orientador realmente profissional muito capacitado e só aí já é 50% do seu sucesso está garantido já com todo apoio né que tem o nano fito também os equipamentos né essa esse momento que a gente vê de dificuldade que a gente está vivendo a gente vê que está chegando os padrões que a gente sabe que tem preço de ouro né está conseguindo garantir esses padrões então toda a infraestrutura que você necessita sendo disponibilizada e isso realmente nos dias de hoje é uma coisa complicada e eu queria te parabenizar ainda mais Bianca porque nós estamos há quase dois anos numa pandemia dificultou todos os trabalhos de pesquisa no Brasil e eu poderia dizer até do mundo né em alguns lugares dificultou mais ainda é só o fato da gente ver as dificuldades que está tendo aqui para o professor Manato com todo o esforço dele para estar presente e não conseguir a conexão a gente imagina isso quando a gente está no universo de aulas à distância né como que isso deve dar deve ter sido bastante agudo aí para vocês como está sendo para todos né mas a gente viu a dificuldade que está sendo então realmente você teve que quebrar muita pedra para chegar a esses resultados aí que você está mostrando para a gente então só por isso já te parabenizo né pela persistência pela tentativa de trabalho e eu tive a oportunidade de frequentar o laboratório também do professor Manato eu vi a capacidade né que ele tem de produção de trabalhos e a gente vê aí que vocês tem Manuano Fito aí do lado o Zeta Seider né a disposição de vocês do outro lado do campo vocês encontram o professor Manato então realmente isso aí é uma fortaleza que talvez vocês não vejam que é enorme né essa possibilidade que vocês têm de terem laboratórios tão produtivos tão perto do outro e que realmente fortalece as iniciativas de pesquisa então parabéns a Unifap né por estar chegando a esses resultados e também a gente vê o que o laboratório que você trabalha o professor Caio é o prêmio de melhor tese de biotecnologia isso na Amazônia olha que bacana depois a professora Ana também ganhou o prêmio de melhor trabalho na área de biotecnologia né isso mostra muito de vocês então apesar das dificuldades todas vocês estão sabendo avançar e apresentar os resultados então fiquei bastante feliz e estou muito orgulhoso de estar participando aqui desse momento dessa defesa em relação a isso mas antes de começar a mostrar alguma coisa eu gostaria de de falar que eu não sabia que o Tribolo precisaria também de aprovação de comitê de ética você chegou a falar isso ou confundi não professor é apenas acordados mesmo que tem a necessidade da autorização do comitê de ética o Tribolo não necessita tá ótimo eu já comecei até a ficar preocupada aqui né de complexidade tão grande só faltava agora terem solicitado tão bem isso não foi necessário então tá estou mais tranquilo não entendi errado eu vou fazer o seguinte eu vou aproveitar nesse momento compartilhar algumas observações que eu fiz aqui no seu texto se você permitir e aí a gente discute né compartilhar a tela certo eu vou sair aqui da apresentação uma necessidade não Bianca não precisa não mantém tua apresentação aí tá tá eu vou sair desse fundo tá enxergando a minha tela é eu vou só ainda não professor vou só colocar vou voltar aqui agora eu tô conseguindo ver você tá transmitindo que bom bom eu queria dizer que eu eu fiz uma série de de sugestões durante o texto que eu não vou ficar aqui discutindo com vocês mas que eu vou ter o prazer de poder enviar então enviando pra vocês eu vou conseguir então passar transmitir as propostas né de sugestões de modificações no texto que eu mandei pra você tá bom então ao ler o seu texto antes de iniciar o texto eu queria concordar aqui com o professor Nonato que realmente a sua apresentação foi muito segura muito tranquila e como uma pessoa que tá segura do que tá apresentando que tem segurança no que fez né no trabalho de laboratório então isso aí já é uma uma parte muito importante já da sua apresentação do seu projeto e aí eu fiz algumas observações a primeira delas que eu achei muito bacana esse caráter renovador de vocês de vocês trabalharem com uma cor com uma onda mas não com um risoma né e trabalhando sim com as folhas que são jogadas fora então vocês pegaram uma uma parte muito interessante que eu que eu considero que foi essa inovação de trabalhar com a folha eu achei uma ideia muito bacana há pouco tempo o professor Barata apresentou um trabalho que deu muito impacto na sociedade não sei se vocês chegaram a acompanhar quando ele trabalhou com as folhas do pau rosa e conseguiu os mesmos constituintes usando as folhas o que não vai agredir essa planta né e você também uma forma inovadora né você e seu orientador trabalharam com as folhas então eu achei muito interessante vocês poderem trabalhar dessa forma porque vocês vão trabalhar com resíduo do que está sendo utilizado né então transformando um resíduo num produto muito importante para a sociedade foi muito importante essa observação que vocês tiveram eu fiz aqui a anotação em relação aos seus objetivos você vai trabalhar com o outro sineol terpinoleno e alfa-filandreno talvez preparar nanomunções como está escrito aqui e eu já tinha levantado a pergunta se vocês já têm essas substâncias isoladas e nós já tivemos né essa resposta pelo professor Rodrigo hoje então um outro sinal que eu sei vocês já têm no laboratório e esses outros são comprados em breve você vai estar trabalhando com eles então muito interessante essa resposta que vocês já deram que vai realmente fazer com que o artigo seja muito mais ter um impacto bem maior né se você conseguir testar essas moléculas também achei bastante interessante e você também vai fazer o teste contra frente ao organismo não alvo o que realmente vai fazer com que você testando o óleo essencial testando as substâncias majoritárias testando o organismo não alvo eu já estou antevendo que você vai ter um artigo numa revista com impacto muito bacana e aí vem a minha pergunta que eu queria fazer a vocês vocês são laboratórios que tem tradição em realização de testes de acetilcolinesterase né frente a enzema acetilcolinesterase vocês não têm interesse em avançar nisso seria uma tentativa de discutir o mecanismo de ação e complementar mais ainda o seu trabalho porque vocês não fizeram se vocês têm toda a expertise nesse de realização desse trabalho sim existe um interesse eu acredito que iria agregar bastante ao trabalho entretanto como já estão tendo realizados outros testes existe a questão de cumprir prazos e também cumprir com os objetivos até então estabelecidos né mas é totalmente válido considerar agregar esses ensaios esses estudos no trabalho você já trabalhou você pessoalmente com esse teste ou alguém algum colega no seu laboratório você já viu fazendo eu pessoalmente não ainda não vi fazendo também mas já foi realizado no laboratório sim mas eu pessoalmente não tenho familiaridade se eu puder indicar um professor que é realmente especialista na realização desses testes eu indicaria o professor Rodrigo seu orientador ele realmente já fizemos muito artigo um conjunto exatamente através da realização desse teste eu acho que valeria a pena talvez não leve tanto tempo quanto você está imaginando ah sim é só uma sugestão acho que o seu artigo ia ganhar muito com isso uma coisa que eu achei interessante foi você falar que os insetos tem apresentado resistência a fosfina você declarou isso o ozônio também você já tem relatos também de resistência ao uso de ozônio eu achei que o ozônio ia ser a grande sacada para matar esses insetos você podia me dizer sobre isso ainda o ozônio é amplamente utilizado para combate a essas pragas mas já foram identificados resistência com vários tipos de substâncias e aí mas assim ainda é bastante utilizado então isso pode se sugerir que algum efeito ainda tem não existe uma resistência total se ainda está sendo utilizada porque ainda existe um efeito sobre isso mas já existe relato de resistência ao ozônio é isso a fosfina ao ozônio ao ozônio não vi relato tá eu tinha eu pensei que você tinha afirmado isso mas não não então tá eu também não sei a fosfina tá é tá ótimo a fosfina a gente tem acompanhado realmente tem acontecido bastante é você aqui nessa parte que você está assistindo aí quando você fala do gênero cúrcuma você fala que tem três classes principais de metabólicos é retirado dos olhos né essenciais você fala de penilpropanoides ariolcanos e terpenos qual a diferença desse fenilpropanoide para os ariolcanos será que não são o mesmo grupo de substâncias é no caso aí foi mais para detalhamento mesmo desses grupos né para especificar um pouco mais mas você pode me falar a diferença do ariolcano para um fenilpropano está na estrutura deles né o fenilpropanoides eles têm uma cadeia diferente dos areolcanos mas eu não sei lhe detalhar as principais diferenças mas eu posso eu vou verificar isso tá porque talvez você possa modificar né se está só os grupos fenilpropanoides e os terpenos talvez seja suficiente aí você avalia aí se há necessidade de citar esse outro grupo ou então olhar né tentar detectar se realmente eles são diferentes só para você aferir eu achei quando você fala da questão da composição química eu vi que você achou na literatura outros trabalhos que falam do óleo essencial das folhas da cor com a longa né então acho interessante porque foi uma sacada que eu não tinha feito que outros autores já também acabaram tendo eu confesso que para mim foi uma surpresa porque até onde eu tinha lido não eu achei que eu não me encontraria porque é muito mais fácil encontrar a composição química do isoma né mas já tem sim já tem estudos voltados para isso e qual foi a diferença química que você poderia citar para mim entre o resultado que você encontrou na literatura para os outros folhas de curcuma longa o resultado que você encontrou no no seu trabalho por exemplo eu vou comparar com a com o isoma tá no isoma geralmente é bastante encontrada a curcumina né que faz parte do grupo dos curcuminoides mas nas folhas não foi a curcumina não é muito não é um dos principais né os majoritários geralmente são os monoterpenos que estão aí nos estudos o motocineol o terpinoleno o alcofilandreno entre outros mas quando comparado por exemplo entre as essas partes diferentes do vegetal existe sim essa diferença em especial o ovo do isoma né mas a minha pergunta foi entre o óleo essencial das folhas do que você estudou no laboratório e os que você encontrou na literatura é eu ainda não tenho os dator né ainda não tenho esses resultados o óleo ainda vai ser avaliado né essa composição química é a escolha desses constituintes majoritários para o estudo foi baseado nessa verificação na literatura é e é foi como você pode observar o senhor pode observar no trabalho é concorda com os estudos de eu botei uns três autores diferentes lá né e aí entre os componentes conjuntários esses três eles se encontram correto então esse resultado da sua planta você ainda não tem né essa tabela ainda vai realizar ótimo tá bom entendi é então continuando aqui mais algumas observações que eu anotei eu achei interessante sobre o teste de clorela queria que você me falasse um pouco sobre esse teste e você me falasse onde ele foi realizado ah perdão é ele foi realizado no laboratório de cultivo de algas né o laboratório de de algas da Unifap e essas algas elas foram obtidas através desse laboratório e elas foram cultivadas também lá assim como o teste também foi realizado nesse laboratório porque ele é só complementar para dar os créditos para a nossa grande amiga colaboradora a professora Silvia Faustino que é a especialista aqui nesses organismos nas alves e sem ela é ela então além de ser no laboratório dela totalmente é é intelectualmente ela é a mãe desse ensaio que ela faz tudo a gente só chega com a substância e decide a concentração então a professora Silvia Faustino é nosso um dos braços direitos né a gente para fazer uma pesquisa dessa a gente precisa de vários braços direitos tem o professor nonato professor tavaz professor caio e a professora silvia também além de outros exatamente ela merece todos os créditos porque ela é uma referência muito forte para a gente e é nós somos privilegiados né por ter ela justamente na mesma universidade de que a gente então a gente sempre tem essa parceria né então vocês tem uma grande fortaleza aí na Unifab que é exatamente todos esses laboratórios que estão pertos um do outro né e complementando o trabalho no fim das contas todos saem ganhando né com essa atividade em conjunto vocês estão realizando parabéns a professora Silvia que ainda não tive prazer de conhecê-la mas eu tenho certeza que esse teste em alvas vai ser muito importante e cada vez mais presente né nos artigos que vocês vierem realizar e eu notei que esse teste não é tão simples né você demonstrou uma dificuldade aí em uma das concentrações que você apresentou que deu também no branco e no na na amostra 4 não foi identificada nenhuma célula então essa nesse no dia 3 essa amostra não foi considerada nos cálculos para a comparação estatística e você teria possibilidade de repetir de novo esse teste para tentar resolver sim existe a possibilidade o teste ele é realizado em 4 dias dá para fazer porque tem um dia zero né além dos 3 dias mas é totalmente possível realizar novamente eu acho que seria interessante eu fiquei muito curioso de ver uma repetição se isso teria novamente ou se resolveria né ficaria mais bacana para um artigo né vai ficar esse dado complica que eu referi vai querer te questionar o porquê disso e é difícil responder né esse tipo de questionamento então se puder repetir eu achei interessante são 4 dias né temos que ver a viabilidade disso mas eu achei interessante muito interessante é quando você descreve ou se fez a comparação com a biblioteca do equipamento é importante você dizer né se eu não me engano deve ser a biblioteca miste é só você dizer qual é a biblioteca que você que você está se referindo tá bom nesse item aqui você encontrou certo tá bom é só você colocar qual é a biblioteca aqui onde você bota a formulação do do cálculo do EHL queria só pedir a você para colocar a bibliografia tá bom tá vendo é Macbomb de 1970 ah então ótimo não precisava responder assim ouviu mas já é só citar a referência para não ficar parecendo com você que inventou a forma né quando você descreve para mim a o teste de estabilidade eu queria que você desse mais detalhes que temperaturas você utilizou né para fazer essa esse teste e os itens que você vai avaliar entendeu sim se pudesse colocar isso seria interessante não deixar de botar esses itens eu fiquei muito interessado no seu teste de toxicidade aguda com o Zebrafish principalmente porque o Zebrafish ele não gosta muito desses desses componentes das nanos emulsões né tuins pan ele não é muito chegado nisso tem dificuldade de viver com isso você já chegou a fazer algum teste preliminar para testar isso esse ozexidez com Zebrafish o grupo de vocês já tem expertise nisso já encontraram já foram realizados alguns testes o branco já mata o peixe como que foi essa experiência já foram realizados esses experimentos no laboratório e foi o branco teve alguns efeitos alguns efeitos sobre o Daniel Herio entretanto ainda assim teve resultados promissores então eu acredito pessoalmente que isso depende da concentração desses tensuativos depende do tipo depende das diluições então assim vai depender de vários parâmetros né do estudo em si você já tem algum resultado para entender estava sendo os ensaios foram realizados os ensaios preliminares foram realizados há pouco tempo e ainda vai ser realizado o tratamento estatístico dele então diz um um broco vai ter um não a gente a gente não sabe Leandro porque a gente vai fazer estatística né como ela falou teve morte no branco e morte no teste aí a gente não sabe como é que vai ser entendeu mas você está otimista em avançar nisso muito não porque teve mais morte no teste e o nosso controle é o nosso controle a gente fez com água com água normal porque no caso o controle seria o ambiente normal do peixe seria o como se fosse o antes e depois de uma contaminação entendeu então antes não tem nem twin quer dizer nem tensoativo e nem ativo e depois já tem o tensoativo com o ativo dentro então em momento nenhum na natureza você teria só o tensoativo então nesse pensando desse jeito a gente fez água pura e com nano interessante interessante eu acho eu acho que o protocolo é de três dias entendeu o protocolo a gente a gente comprou a norma foi até caro mais caro que um artigo se tivesse publicado num artigo era mais barato comprar o artigo mas é NBR aquelas normas da NBR aí a gente comprou e aí a gente viu até uma coisa interessante que o pessoal cita no artigo que usou a norma e aí você se você acreditar e se guiar pelo artigo você está reproduzindo o que o cara diz que está na norma e não está na norma e você a norma 100% a norma a gente conseguiu 100% a norma conseguiu o número de récord a princípio o pessoal que que estava que faz parte da plataforma ZebraFiz quando viu o quantitativo que eram 10 10 unidades para cada diluição você assustou com o número né um N considerado alto o número de peixe que você usou foi muito alto mas considerando que o comitê de ética aprovou esse número e e também esse número é baseado na norma na NBR então a gente escolheu seguir a risca esse número tá eu só acho que isso fortaleceu mais ainda o teste da alga né que eu acho que ali você vai se agarrar e vai fazer complementação do dessa questão de o reino não alvo ali vai te dar uma segurança pelo menos em relação a isso eu fico mais tranquilo só pra só pra só pra dar um spoiler do que a gente teve no ensaio apesar de não ter estatística a gente teve uma não é que a gente teve grande mortalidade a gente teve pequena mortalidade mas como o prazo se estende por três dias essa mortalidade foi pequena porém constante não morreu só no início o controle morreu só no início mas só no primeiro dia e o teste acabou morrendo pouco porém morreram no primeiro no segundo e no terceiro também mas isso assim esse dado a gente não vai perder porque é um dado né dá margem pra bastante discussão no artigo né que a toxicidade só foi observada a partir do segundo dia que essa concentração né não vai ser uma concentração real porque o peixe não estava no ambiente seco e recebeu anano pura entendeu ele vai essa anano estaria mais diluída né então a gente pode discutir que em certas situações até um certo limite né de dispersão num volume grande de água é isso está seria uma uma quantidade ainda segura porque essa concentração foi alta e durante três dias e só apareceu os primeiros sinais de toxicidade né de morte no segundo dia aí a gente discute porque acho que foi bem bem executado o teste pra gente não gostar do resultado e esconder entendeu pra evitar pra evitar essas ações na guelha do peixe que pode não ter nada a ver com a substância em si ser uma intoxicação mecânica vocês não pensaram em botar na boquinha do peixe uma quantidade que vocês usaram no no bichinho pra tentar resolver esse problema talvez fosse mais interessante você na boquinha do peixe uma quantidade bem menor do que deixar ele nadando numa nanomulsão né então Leandro mas é que a gente prefere sempre mimetizar o máximo entendeu usar o teste para mimetizar o que aconteceria entendeu então assim seria assim na prática seria assim vai contaminar a água em que o peixe está não vai contaminar especificamente agora quando é um estudo farmacológico né que você quer quer fazer um estudo pra um medicamento oral aí vale a pena você chegar no peixe não jogar na água do peixe porque quando o ser humano for usar ele não vai se banhar no medicamento ele vai ingerir o medicamento aí tem essa de escolher a via baseado no que você quer quer mimetizar correto é uma outra observação que eu queria sugerir pra vocês é que você se pudesse usar o nome sempre que falasse é colocasse açafrão da terra ao invés de açafrão porque assim você evitaria a confusão com o outro açafrão né então eu já fiz a proposta aqui no seu texto pra você substituir a palavra açafrão por açafrão da terra pra não dar essa essa ideia então é nesse momento então é eu queria dizer que essas são as as sugestões que eu fiz falar pra você Bianca aqui a gente vê pouco tempo pela frente né aqui até o fim do ano o tempo vai voar torcer pra que você consiga finalizar né todas essas partes que você tem aí pela frente te parabenizar parabenizar por essa rede de contatos que você tá criando que o Rodrigo tá ofertando né a você oferecendo a rede que ele já tem e que você possa agora fazendo parte né usufruir dessa rede pro seu trabalho avançar cada vez mais colocar o nosso laboratório aqui à sua disposição porque você tiver necessidade pra fechar em tão pouco tempo que você tem né e desejar muito sucesso e que você possa continuar seu trabalho no doutorado no mesmo nível de profissionais que você hoje tem durante seu mestrado a sua volta né que realmente é uma honra uma força muito grande que você tem aí nesse nesse seu laboratório e agradecer mais uma vez então a convite de poder estar aqui com vocês conversando nesse dia tá bom parabéns pela sua apresentação que foi muito bonita muito brilhante muitíssimo obrigada professor é nossa eu me sinto desordiada é o senhor é também pode contar conosco o final do Fito está de portas abertas sempre esteve eu acredito pra essas trocas e nossa é é uma honra mesmo muitíssimo obrigada pela sua contribuição e qualquer dúvida ainda sobre o trabalho que eu posso esclarecer eu estou aberta a conversa a discussão e muito obrigado de verdade estou enviando por e-mail para vocês tá as minhas sugestões muito obrigado professor Leandro agora a banca vai se reunir né aqui no em outra sala é e aí a gente retorna peço que todo mundo permaneça aí esperando a conclusão da avaliação pela banca tá pra gente finalizar essa essa etapa então voltaremos em breve até mais tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto